O João Dória não cumpriu, ele traiu, ele não fez nada, muito contraditório, péssimo prefeito, ele disse que é um gestor né, ele não é um político, ele é um gestor né, engraçado, ele é um aprendiz de político, bateu o pé falando que não iria sair, não confio numa pessoa que não cumpre com a sua palavra, oportunista, principalmente a alimentação das crianças, cortou o leite, tanto eu conseguir remédio, agora quer dar um de bonzinho, eu não vou cair nessa, fora Dória, se Dória aí pra mim é péssimo, meu voto não é dele, sem chance, jamais, de jeito nenhum, com certeza não, Dória não, Eu vou votar no Haddad, eu vou votar no Bolsonaro, a gente tem assim, uma certa confusão em casa, porque o meu filho, o Hugo, ele vai votar no Bolsonaro, o Hugo deixa eu te perguntar, não tem como você mudar de ideia não? Não. Ai, parou, não sei o que falar, mas depois a gente se ajusta, porque nós dois vamos votar pra governador, no Márcio França, depois de Márcio França, aí nós começamos a conversar né. O governador de São Paulo tem que conversar com todo mundo, pra unir as pessoas, sem destilar ódios, sem estimular conflito, uma coisa é eleição pra presidente, a outra é eleição pra governador. Batalhei muito para que meu partido se mantivesse neutro aqui em São Paulo nessa eleição, e essa vai ser minha posição até o final. São Paulo lidera, e não abre mão de ajudar o Brasil a sair da crise, recuperar emprego e crescer. Vamos juntos, mudar São Paulo e ajudar o Brasil. Meu compromisso é com a educação de qualidade, valorizar os professores, ampliar o ensino em tempo integral, fortalecer as ETECs e FATECs, levar o ensino técnico pra todos os alunos, cuidar melhor das nossas escolas, fazer parcerias com o SESI e o SENAI. E por tudo isso, é que decidi apoiar o Márcio França. E peço a você que votou em mim, agora vote 40. Vamos juntos, vamos mudar São Paulo. Nós já estamos promovendo as mudanças que São Paulo tanto quer e precisa. São mais de mil obras pelo Estado, empregos e oportunidades. Vamos entregar novos AMES em Campinas, Taubaté, Guarujá, Ribeirão Preto, Avaré, dois no ABC, Penápolis, Osasco e Guarulhos. Vamos chegar a 100 unidades, abrir todas aos finais de semana, pra zerar a fila de consulta e de exames. Vamos fazer mais oito novos hospitais. Bebedouro, São Vicente, Bauru, Serrana, Caraguatatuba e na capital mais dois novos. Um dos meus princípios é fazer tudo o que existe funcionar melhor. Veja esses dois exemplos. Vamos construir o Hospital da Mulher em Guarulhos. É uma alba parada e vamos terminar, equipar e colocar para atender as mulheres de Guarulhos e toda a região do Alto Tietê. Será um centro de referência, totalmente especializado na saúde da mulher. Vamos ampliar os investimentos nas nossas estradas, nas nossas vicinais, reduzindo o preço do pedágio em até 25%. Vamos investir muito em transporte coletivo. Estamos entregando seis novas estações do metrô, dez novos trens da CPTM. E vem muito mais por aí. Vamos investir muito nas creches. Zerar a fila. Permitir que as mães tenham tranquilidade ao deixar seus filhos com segurança. Vamos fazer mil novas creches. Em parceria com os prefeitos, por todo o Estado. Vamos apoiar muito, mas muito mesmo o interior. Decentralizar o governo. Transferir oito secretarias da capital para o interior do Estado. Vamos começar com Campinas, que vai receber a sede da Secretaria da Agricultura. Vamos investir pesado em segurança. Para equipar melhor a nossa polícia. Melhorar o salário dos policiais. E investir em tecnologia com câmeras de monitoramento, novas armas e viaturas. Reforçar a segurança na área rural e nas cidades. Márcio é uma liderança natural. Em cada esquina eu vejo é hora de recomeçar. É um cara do povo. Honesto. Trabalhador. Ele é uma pessoa abençoada. Quem espera sempre alcançar. Votar no Márcio França é votar na transformação. Chegou a hora, é Márcio França o novo governador. Eu sinto que ele é diferente. É um cara que tem palavra. Eu vou votar nele com toda certeza. Quarenta é Márcio França. Domingo nós temos um encontro marcado com o futuro. A mudança que todos queremos depende da nossa consciência. É preciso escolher a verdade. Ofereço a minha experiência. Quero ser o governador da família, da união, das oportunidades. Peço uma chance. Seu apoio e seu voto. Vamos juntos mudar São Paulo. Muito obrigado.